E aí galera, tudo bem? Meu nome é Oalo, sobre quem não me conhece e por quem já me esqueceu porque faz muito tempo que eu não faço um tutorial de futebol flositário e eu tô voltando aí com mais um vídeo pra tentar ensinar vocês e dessa vez é o crossover, mais conhecido como cross vou deixar tudo explicadinho aqui no vídeo dessa vez eu demorei bastante mesmo prometi pra vocês que logo quando tivesse 5 mil de 2 a 5 mil views num vídeo passado do ATW eu mandaria outro vídeo de tutorial e eu acabei não mandando mas eu tentei me esforçar nesse, tentei caprichar e eu acho que tá bem completo e desculpa pela demora e desculpa pela essa barba também eu acho que tá ficando bem da hora essa barba, a barba de Moisés antes de você pegar o vídeo passado eu vou estar sem barba mas enfim gostaria também de pedir pra vocês deixarem o seu like aqui embaixo curte o canal também aqui embaixo e se possível deixa um comentário porque essa é a única forma que a gente sabe que tá tendo um retorno bom que vocês tão gostando dos vídeos, que vocês tão gostando do canal e quem quiser dar dicas, criticar também, críticas é sempre bem-vindas então é isso pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do canal e dos tutoriais que eu tô lançando vai vir coisa nova aí, pretendo colocar coisas de Dibbles também, de Street Soccer pretendo fazer eventos e pra quem tem Facebook aí, eu vou deixar na descrição o link da página do Facebook e o grupo da página do Facebook também porque lá tá rolando alguns desafios que eu tô passando semanalmente e o pessoal tá gostando bastante e tá evoluindo bastante então pra quem quiser seguir só clicar aí embaixo e curtir a página e curtir e entrar no grupo, aliás então é isso aí galera espero que vocês curtam se gostarem, deixa seu curtir, deixa seu like, favorita o vídeo e é nóis Crossover é talvez a manobra, trick mais fácil de se aprender eu mesmo tive bastante facilidade de aprender esta manobra comparando OTW e HTW Crossover faz parte das 3 trick bases do futebol freestyle trick bases são manobras que formam outras manobras e é indispensável não aprender Crossover consiste em dar um toque na bola e cruzar as pernas no ar ao mesmo tempo que uma perna se dá o toque na bola e a outra passa ao redor Crossover também é conhecido como Cross que seria a abreviação de Crossover é uma das manobras mais velhas criadas e acredite ou não é mais velha até mesmo que o esporte de futebol freestyle existe algumas variações de Cross que seriam o Reverse Cross que o nome já diz tudo o movimento é ao contrário do Cross tradicional a perna que passaria ao redor da bola para dentro desta vez passaria para fora também temos o Cross 360 que seria um Cross tradicional porém você daria uma volta de 360 graus com seu corpo e depois finalizaria a manobra e por último e não tão mais interessante temos o Cross em outro estilo do futebol freestyle no Seed Down Seed Down seria com você sentado no chão é a manobra mais usada e tradicional desse estilo é a mesma base do Cross em pé porém você faria sentado existe alguns erros capitais ao tentar executar essa manobra e principalmente quando está se tentando aprender o crossover um dos grandes erros ao tentar aprender é confundir os movimentos sem ter coordenação motora o praticante acaba se confundindo com outra manobra chamada HTW sai uma coisa meio bugada as pernas saem bugadas não sai nenhuma manobra nem outra também tem alguns que não tem muito controle lá embaixo tentam praticamente chutar a bola para cima e pegar a manobra no alto a bola vai muito alto a chance de acertar essa manobra são pequenas demais mas o que mais influencia o erro é o medo de pular algumas vezes não saltamos e tentamos executá-la com o pé colado ao chão sem chances de concluir o crossover desse jeito existem mais dois erros ao executar o crossover até mesmo hoje erro muito o crossover quando dou o toque na bola e não sobe na mesma linha do pé e acabo batendo na canela ao cruzar as pernas e quando o toque ocasiona uma distância um pouco grande da bola do seu corpo e como consequência não consegue alcançar a bola então fiquem ligados nesses erros e não tentem executar o crossover dessa maneira bom o jeito certo de fazer a manobra não existem muitas dicas para ela na verdade não existe dica nenhuma além de muito treino e prática mas podemos estudar a manobra antes de tentar praticá-la no meu caso particularmente eu aprendi o crossover dando um toque na bola com o mesmo pé que irei pular para executá-la outra dica que posso dar é o controle na embaixadinha isso é muito importante quanto mais controlada e reta a sua embaixadinha mais chances de acertar você terá com o controle da embaixadinha você só precisa mandar a bola alinhada ao pé que irá saltar e a altura da bola no máximo até o joelho observem, esta é a melhor dica que posso aconselhar e para mim é o grande segredo do crossover mandando a bola alinhada até o joelho na altura do joelho você terá o tempo e espaço para executá-la perfeitamente e claro, é essencial saber embaixadinhas petequinhas, balãozinha ou qualquer nome popular que vocês usam para mim é embaixadinha então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo tutorial eu peço mais uma vez para deixar o seu like aí embaixo o seu gostei se inscreva no canal, comente caso vocês tenham gostado caso não tenham gostado também comente comente críticas, elogios, dicas tudo que vier à cabeça de vocês e se gostaram, favorita o vídeo porque ajuda muito na divulgação vou deixar um link aí ao lado do vídeo que está passando do vídeo passado, do ATW caso vocês não tenham assistido eu tenho que ensinar o ATW, mais conhecido como Zerinha é só clicar em cima que será direcionado ao vídeo anterior então é isso galera, obrigado mais uma vez e é nóis, bons treinos para vocês e é nóis, bons treinos para vocês